Os pedidos de socorro se ouvirão dos quatro ângulos da terra. 29 de novembro de 1996. Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Bento, todos nós jamais poderíamos viver sem Deus, porque é o autor da vida e da nossa felicidade. Como o sol nos ilumina, o Espírito Santo nos faz enxergar tudo o que foi criado por Javé, nosso Pai. Amém. A fonte de onde se tira água para beber, se não cuidar dela, vai criando sujeira até o ponto de não ser mais potável. Assim é a alma da pessoa. Se não procurar servir a seu Deus, ela escurece até se perder, porque ninguém está livre do pecado. Ele rodeia a todo momento. Por isso eu vim ao mundo para que todos tivessem vida. Só que ultimamente estão se esquecendo de mim, por tudo o que o mundo vem oferecendo. O carnaval é um escândalo, mas a maioria gosta dele. Nos salões é só provocação com suas músicas de malícia e sempre está cheio. As praias vivem lotadas e tudo em direção ao pecado da nudez. Os campos de futebol só servem para violência e nomes feios. Enfim, minha presença pouco vale. Bento, filho amado, se eu fosse vingador como o meu inimigo é, a terra seria um verdadeiro inferno. Mas sempre procuro perdoar toda esta maldade que estão fazendo comigo. Só tem um porém. O limite chegou ao máximo. A surpresa vai ser tão grande que os pedidos de socorro e de misericórdia se ouvirão dos quatro ângulos da terra. Porque a consumação do século está próxima. O poder das trevas tomou conta da maioria. São muito poucos que estão à minha espera. Quem se deita e esquece de mim, jamais verá um novo dia nascer. Junto com o diabo, irão três partes desta geração para nunca mais incomodar os mais fracos que acreditam em mim, com todo o respeito. O chefe desta máfia está pronto para assumir. Ele se aliou até com membros da minha igreja a qual passei a Pedro. Ele irá tomar o comando, mas não por muito tempo. Porque senão os que me pertencem seriam sacrificados como animais. Seria como viste em sonho nesta noite, meu filho. Onde as pessoas primeiro ficariam sem a língua para não falarem mais o meu nome. Depois, um por um seria degolado. Mas para isso, meu pai abreviou este dia pelos escolhidos. São Mateus 24, 22. Senão, ninguém escaparia das mãos deste tirano. Ele já conta com a sua vitória. Mas se esquece que acima de mim não tem outro. Só deixei chegar a este ponto para que se cumprisse a Sagrada Escritura. Ser prudente nas coisas sagradas é ser rico na outra vida, porque passou da morte para a vida. Depois disso tudo acontecer, os que forem meus escolhidos, o homem, a mulher e as crianças, jamais passarão pela morte outra vez. Agora, os que não serão mais meus, irão viver num fogo que nunca mais se acabará. Filho, quem der ouvido a todas essas mensagens que estou te passando, posso perdoar todos os seus pecados. Do contrário, a sua hora está chegando. Jesus.